Alô vocês que são dominados! Vocês são dominados! Liberdade! Liberdade! Olha aí, ó! Carreata dos dominados! Liberdade pra nós que somos, mulher! Como é, Michael Pink? Liberdade pra nós homens que somos dominados! Alô, você que quer jogar uma bolinha, a mulher não deixa! Como é o esquema aqui, ó! Mas vai carrear também! Música 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 Música